Abertura 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 E eu vou me dar de você, a gente vai ser o céu do sol Dá uma canção, eu vou me dar de você Mas eu me pego, eu te peço, mas meu coração Bate no céu E eu vou sair do ar, não me deixo, não me lembro Eu sou o que eu quero ver você E eu vou nele, não me batalha, não me falo Eu não me escuro, eu sou o meu Amém. 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 A rua tudo brilha, a rua é um barco O gingado deixa o seu tal Vou te acontar, vou te acontar Vou te acontar, vou te acontar Vou te acontar, vou te acontar E desça e desça a rotina, não quero não, não gosto de mamãe Só quero um pouco de menina, pouco a pouco gostar, que agora está E desça e desça a rotina, não gosto de mamãe Só quero um pouco de menina, pouco a pouco gostar, que agora é outro dia Outro dia a gente se vê, o povo que lembra é do sertão Vem lá no sol pra te convencer, ou te ensinar como um vermelhador E amar até, amar até, até quando você se vê Amar até, amar até, até quando você se vê Amar até, amar até, até quando você se vê Amar até, amar até, até quando você se vê Amar até, amar até, até quando você se vê Amar até, amar até, até quando você se vê A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL